Fala galera, mais um novo canal do NETYOUK E hoje a gente vai gravar Toy Tycoon a última saga Fala aí NETMAX Fala galera, fala NETMAX Então bora começar NETMAX Bora, já tô vazando Ah, você já tá aí né, pra começar primeiro É, não vai falar nada né Não Ó, os caras já compram os trens mano E galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha Ative os sininhos Vou deixar o link do canal NETMAX aí na descrição Então, bora aí Ah, e escreve no canal Comenta aí nos comentários o que vocês querem que eu O próximo Tycoon que vocês querem que eu faça É... O que você comprou? Ah, você comprou os desenhos Mano, eu não comprei isso daí porque eu perdi de tempo Mas já que você comprou Olha isso daqui que eu percebi O que? Vem aqui, vem aqui, vem aqui A rotina... É, só vou comprar o negócio E galera, se inscreve no canal NETMAX Entra lá no nosso server de Discord Que todo vídeo, agora eu vou ver como que coloca vídeo no Discord É assim né Tipo... Acho que tem que conectar a conta É, eu acho que tem que conectar a conta mesmo Aí é isso, vou conectar a conta Peguei, segui E bora galera Peguei, vamos lá Tá, tem Pode mostrar uma coisa pra saber que foi tudo Tipo... A gente gravou tipo uns 4 vídeos aqui Só que não tava gravando Sério, aí a gente tem que sair do server Nossa, demorou tipo umas meia hora pra resolver isso É... Mas conseguimos de novo Então bora lá Ah, e o próximo vídeo a gente vai tentar trazer Among Sonic É, Among Sonic A gente vai tentar... Sonic Us É, Sonic Us É um mod Você já comprou os 3 séries? Sim Como? É o próximo Caraca Eu ainda tô comprando mais coisas que eu Como assim? Super 2 Ai tá Nossa, meu Deus Que roubado esse jogo Ai, mano Olha Ele já tá comprando os negócios Tudo Nossa, mano Olha que cara Apigou um quadro Eu nem vou comprar porco Compre, mano Ai eu posso pegar suas armas Que da hora Eu não vou comprar uma agora Tamo junto Ah, mano e aí Espera eu Netmarrox E aí eu lendo Netmarrox Mano, ele vai terminar primeiro que eu E como assim? Eu comecei primeiro, eu acho Deve ter sido pouco segundo Eu achei que você... Eu fiquei toda atrapalhadã Nossa, ainda tem 1500 Meu Deus O seu foto é quanto? Ah, você já tá no segundo andar? Que legal 4 4 Legal Ele já tá no segundo andar Pode entrar aqui na minha fábrica Eu deixo Pra comprar Não Que isso Que isso, obrigado Compra um negócio Caso eu queira entrar nessa fábrica Não, obrigado Eu tô te falando É bem melhor, mano Aí eu não posso pegar Eu nem tenho armas, né? Nossa, que pena Nossa, mano Eu compraria arma A arma Ah, não Eu comprei a decoração Não, mentira É, mentira Eu já sabia Era só pra você Se você é meu Beleza O seu, né? 4 poucos Vou comprar Bora, bora, bora Vou comprar um dropper Ah, espereu 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 Ah, bancada Dei 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 Vai ver se o cara Vai vir aqui Com uma balita Galera Desculpa Pelos cachorros Que estão Esses cachorros É que alguém Fica passando, né? Fica irritando Esses cachorros Será que eles estão Escutando? Porque tipo Não está É, não está Tão alto Mas não está Tão baixo Não sei Se vocês estão Escutando Cachorrada Bora Bora Não Fica demais O que é Como é Que tal Dei Quer ver Que ele Vai Estar Com Mais Pabuzinhos Eu falei Sai daqui Meu irmão Tá Louco Tá Louco Tá Louco Sai 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 Errou Ui Dei 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 Caraca Como Eu não To Conseguendo Ele Eu comprei Uma porta Nossa senhora Surtudo Surtudo Esse bug da escada Te salva Ai Caraca Como que eu não matei Ele Não Mentira Ai 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 Precio Eu comprei Um Drupulo Meu Deus Hoje Ufa Consegui escapar Por um tempo Beleza Então Eu já Devo estar com dinheiro Para o dropper Mas eu prefiro Ficar aqui Matando Ele Tá Bom Pode Cair Eu vou tentar Olha Que filha Da mãe Deixar A porta Aberta Ele Ah Não Ela Fica 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 Ai Então Corre Meu plano É correr Vou pegar a bola Ah Eu vou ficar Parado Nem Estou me mexendo Só estou Estou me mexendo Então está se mexendo Nevorão Eu estou me mexendo Mas eu estou Estou me mexendo Ai Acho que você vai Estou me Estou me Bem Se vocês Virem O número De bols Minha É É Eu estou Tá Lago 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 eu tô nem aí. A burro eu ia aqui só pra vocês virem ai filha da burra ai ai burrão você acha que eu sou você? meu Deus tá bora 7k 7k pode me matar vai se investir na minha sala quer ver que ele comprou a porta? eu não comprei não Duvido que ele não comprou a porta Eu duvido Não comprou mesmo Vai comprar agora, quer ver? Não Eu não vou comprar Mano, ele já tá no terceiro Que beleza Nem tá lagando pra mim, né? Vamos, 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 vamos Eita, mano, o cara tá mal nojão E tá me acertando, ok, né? Ok O cara tá tipo Na China e tá me acertando O tanto de grama Vamos fazer aquele Plano básico, né? Na pedra Ai, por causa de mano do céu Caraca, mano, eu sou muito ruim de novo Virei o Marcos, ele tava bugando Bugapixel, bugapixel, bugapixel Meu Deus, bugapixel demais Bugapixel demais Corre de novo Não pode matar, não viram não Tiago lixo Tiago lixo, tiago lixo, tiago lixo, tiago lixo Voltamos, galera Bora Bora terminar aqui Bora, bora Ahn Mano, tem o nome do Rio que aí pique atrapalhando, velho Bora, bora, bora Ó, piquei aquela plaquinha lá, youtuber que você tá gravando E piquei ele não entende É criança, é criança, por isso que eu não entende Tem esse guinho só Papiga, mano Que bicho feio Que alien feio, na verdade Você comprou a decoração? Sim Ai, de grana Calma, mano, você chega aqui sem avisar Com mais ou menos, eu vou comprar Comprei nada Caraca, como que eu não achei que nenhuma Ai, errou Olha o que eu vou fazer Eu vou matar, eu vou matar não Vou matar sim, ixi Maria É só pra vocês As drogas chegam mais rápido do que eu Vou ficar fazendo isso daí Meu Deus Eu morri, por causa que eu quero ver Se tu conseguiu dinheiro ou tô, então bora Ele deve tá com um bilhão de bilhão Precisa de 10k Bora, isso daqui é mais compensável Porque ele duplica Aquele lá é menos compensável Então bora Olha, eu tô com 8k E você, tá com 2k É, parece que eu não peguei meu dinheiro Esqueci, vou pegar meu dinheiro 10k Pegou sim, mentira Peguei não, eu também não peguei Você tá aí em cima Tem embaixo Eu vou subir pra cima agora Olha aqui, ó Tá com 2k Calma, eu vou pegar Calma aí Como é, não dá pra pegar o dinheiro Olha, olha aqui Não dá pra pegar o dinheiro aqui Calma aí Calma aí Galerinha, galerinha Galerinha, a gente sabe, né Não dá pra pegar o dinheiro Vocês tão vendo, né Não dá pra pegar o dinheiro Não, calma, deixa eu ver Isso daí Abre a porta Não dá pra pegar o dinheiro aqui Isso eu quero ver Não, eu acho que vai conseguir Consegui, consegui, consegui Não, eu quero ver Nossa, eu vou pegar o dinheiro aqui Tá meio apegada no dinheiro Você acha que eu sou bobo? Eu só tava brincando Ah, nossa senhora Com certeza Bem na parte que a gente tá falando Ele vai falar Era trollar em galerinha Calma aí Calma aí Mano, eu acho que eu vou gastar 30k, velho 30k Ah, na roupa? Não É, no troço lá Tipo, naqueles droppers, sabe Tipo, eu vou comprar um dropper de 10k Não existe dropper de 30k 10k Não, existe tipo Três droppers de 10k Vê fica no safado Obrigado Obrigado Nossa, mano Puta só cliente Deixa eu comprar ali o dropper, mano Eu tenho tudo Não sei se eu vou ficar te batendo enquanto eu vou Vem lá da mãe Vem lá da mãe Hum, eu vou vazar Pode vazar Calma, eu quero Quanto dinheiro que tem aí? 100 Sei, eu duvido que tem Eu só sei Não é trofinha, olha aqui, ó Mano, eu passei em cima dele Não tomei dan Aí, tipo, quando o cara tá Bom, manjão aí Eu tô me dando Bora, troapinha, caro Pode ficar campeirando Porque tá perdendo seu dinheiro Bora ver se tem o 10k, né De boa Aê, mano Eu vou comprar essa porta Depois Eu acho que é o último dropper Não preciso só de 3k Não 4k É, 3k 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 4k 3k 4k 5k 5k 3k 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 4k 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 5k 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 6k 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 7k 6k 7k 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 6k 6k 7k 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 8k 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 9k 7k 7k 8k 11k 12k 11k 12k 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 13k 12k 12k 13k ativa as notificações, ativa o sininho tem a mesma coisa que as notificações ai, me siga nas minhas redes sociais net nethuk e nethuk nas duas vem Marcos, que eu devo sair net Marcos como você tá subindo aí? não sei, sem vergonha, caráter toma, nossa mentira o cara ficou com a vida vermelha que vermelho, fiquei com azul azul nem tem como, beleza oh, verde, verde azul voltamos galera é, cadê eu? fiquei no mesmo tempo então bora, último dropper, até que fim nossa, Gassito não vai ser o último dropper, já faz mais tempo faz pouquinho tempo mas tá bom, né bora, bora olha a fábrica dele que eu comecei primeiro, olha a fábrica minha olha aqui, Injustice Injustice hum, beleza beleza, né olha, vou comprar esses adesivos por último porque senão vai... moça, vai! o que é, cê louco? não sei, cadê? você vai sair? não tá, tá, que susto meu Deus, meu vídeo é vão mas beleza, não é, né, carolinhas ah, e esse vídeo é dia 30 então é, é pra dia 31 na verdade então, feliz ano novo é porque, tô dando antes porque acho que eu tô dando esse vídeo dia 29 então, feliz ano novo boas festas e que Deus te abençoe e até o próximo ano meu aniversário está chegando não, mano, olha quando que ele faz aniversário é, não, eu não comprei não comprei, falou da mãe ele faz aniversário dia 4 de janeiro por isso que ele ele é sabe como que eu posso falar é muito seu todo você tá com uma aqui em cima mano, como que cê subiu aqui em cima? meu Deus é como eu falei eu tenho meus truquizinhos como que cê subiu aqui em cima? não é da sua não é do seu interesse mano, eu amo muito mano, eu vou esperar pode matar ela tá de boa, né? ó, o cara vai vir com arma e escudo ainda aí, cê não tá mais com escudo não, eu usei meu kit que droga, como assim eu sumi? toma, vá, pô eita, tropinha mano, minha espada sumiu do nada tipo, literalmente virou pó não, eu comprei à toa não, eu comprei espelho tu comprou o que? espelho espelho? é tem espelho agora? não, sabe é, é tipo não tem o arco não tem o arco sabe? arco? é então, não tem quando você, tipo você virar um novo marco pelo menos não tá na minha fábrica antes que você esteja, né? eu vou até trancar aqui, né? de você eita, tropinha eita, tropinha vai deixar um like eita, meu Deus bora, bora, bora não, calma aí, abre isso só pra você ver minha armadura eu já sei qual que é não, não, não mas olha eu vou olhar fica mais feio ainda opa, desculpa não, galera hoje a moça da bíblia ligou pra mim, né? não, você nem acredita aí eu falei assim ela falou muito obrigado por tudo aí eu falei assim de nada é 10 reais agora aí, mano ela falou o que? aí eu desliga na cara dela, mano porque eu achei muito engraçado aí todo mundo doidou, mano mas tipo é do dia a dia eu falar é 10 reais porque eu fiquei tipo, mano era de engraçado aí ela o que? mano, não foi, né? foi, foi eu tava ouvindo mano foi tipo muito aleatório vai, abre aí a porta ah, obrigado eu juro não roubar suas habilidades se eu roubar eu vou abrir minha porta é isso eu só vim aqui tirar um x1 com você ó, você falou eu só vim tirar um x1 ué, depois que eu tô morto eu como Rita eu só vim roubar sua roupa para não me fazer nos afusão tá, pigo você gasta literalmente 17k, né? deixa a sua casa se aperta porque o caso não é que eu tô tendo dois, não sei é, o Deep Server ah, e aproveita que o Deep Server tá de graça, né? eu acho que você tá pra sempre de graça é, né? ele tá de boa, né? se você quiser ir lá jogar com seus amigos esse jogo suporta um, três seis sete oito oito players oito players eu posso jogar vocês eu acho que eu já vou ter a minha fábrica né? ah, não mano, consegui 21k mas sabe aquela aquela cabeçona é 20k caraca sério tem que ter um automata decoration ok deixa eu ver essa arminha aí vamos tentar essa arminha aqui vou até abrir não tô desculpita vai, bora é mano, essa arminha é melhor, mano demora dois anos pra carregar você já viu o barulhinho dela? calma, deixa eu aumentar o som pera, pera, pera calma aí por que que não tá tirando beleza? é, pronto não, pega a outra só pega a outra não, a outra a outra essa? não, é é eu vi é, eu vi é muito engraçado mesmo essa aqui é tipo você vai morrer agora morra só clicar aqui beleza, né tá parecendo que você vai morrer oxê 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 eu acho que ela para a amiga oxê bugou, mano bugou, eu juro teleportou, mano pode ver no meu vídeo teleportou muito agora muito demais mano bugou demais tô muito ligado demais você iria comprar essa roupa? já pronto então vamos fazer nossa querida amada amada vamos ver nossa querida amada você põe sua roupa e ganha aqui põe a do astronauta claro aí eu põe minha roupa assim calma aí eu vou comprar olha em cima olha em cima tá comprei olha que da hora comprou já foi pra também comprei eu põe eu põe eu põe eu põe ah é essa cabeça aqui deixa eu ver essa roupa deixa eu ver meu deus vai ficar um troço muito esquisito ou bota de um vídeo tipo tentando por causa que eu não sei se vai dar né tentando tipo é juntar todas as roupas mano vai ter que juntar oito pessoas tá louco pode tentar mas não sei se a galera gostar se inscrever ah agora a gente pode tipo pegar os inscritos e né é vocês podem é deixa eu ou você é deixa eu posso ficou bem da hora mano ficou bem da hora a minha ficou a mesma coisa só que parece que eu tô contigo ok não 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 tira esse troço aí né não é uma mão é uma mão de verdade mentiroso da feira é pode mentir ó com que pode mentir é uma mão que mata esse cara falou da manhã é mas você quase matou tira essa mão deixa eu ver oxe você ficou igual ali com um astronauta normal é mas com algumas coisas olha aqui a minha ficou mais da hora não admita bora bora eu quero terminar esse negócio logo meu tá demorando muito olha que da hora é assim que eu venho essa mola imagino um bicho assim tipo oh oh o chelo oh droga eu não peguei a espada como como nem terrando nem terrando a cura é um copo de cerveja, beleza, saia de mim, que que eu ganhei mano, bim, filha da mãe, não deu muito tempo de fechar a porta, filha da mãe, filha da mãe, mano, os caras são muito lindas, hum, bebida boa, mano, esse daqui é o mais criativo, não, não bate, sério, esse daqui é o mais criativo de todos, sério, você pode curar toda hora, tá, não vou te matando, nem eu vou te matando, não, sério, ai, olha que da hora, o que é 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 eu acho que é que é que é que deixa eu ver, deixa eu provar vamos beber mais um pouco aqui, né, papai beleza, e come Vieira с火omb Coco de Calumni é, vamos decorrer o nome hum da resolver um barco meio buba abaixei, That Göamine pode ir? sim qual que é? que? ah, o de bebê? é, é Olha o de bebê. Olha que delícia. Olha o brinde. Brinde! Toma, cara! Toma, cara! Não, calma, calma! Não, 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 não. Não, quero testar uma coisa. É brinde, é brinde, 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 brinde. Não mata, não mata o bebê. Não mata, não não. Quero testar uma coisa. Mano, essas copinas não se acomodaram. olha que da hora to dançando entendi né o cara eu acho que tem uma ideia aqui pra gente a próxima fada de de tal de tal eu vou abrir essa fada por que estou ficando enjoativo eu sei morrer então o que eu fiz morreu porque agora você não tem nem muito ai não gostei da fábrica não é spoiler vocês querem ver spoiler deixa eu mostrar o seu opa não já terminei minha fábrica? não eu tenho um negócio de 7500 pra que isso dai 7500 deixa eu ver essa droga deixa eu ver já to indo com minha roupa de astronauta bora 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 o planeta o planeta você já comprou ai seu troco do pirata é no moço não fala não fala não fala não fala não é spoiler vai abre ai deixa eu pegar agora deixa eu pegar minha e meu cumba imediatamente cumba agora abre imediatamente bora começar vai vem cá vamos fazer um livro da sua vamos fazer comigo assim Primeiramente, nossa fábrica tá toda dominada, então olha aqui, é um chapéu. Esse é o último episódio, né? É o último episódio da saga Toy Tycoon. A próxima é... A próxima é... É, a próxima, se vocês quiserem, se inscreverem no comentário de Toy Tycoon. Então, aqui... Ou a gente pode fazer, a gente pode começar a fazer parkour, né? É, parkour. Parkour. Aqui tá todos os corações, todos os jogos. Vai sair um vídeo, vamos dar esse spoiler do título, chamado parkour da zoeira, mano. Parkour, ah, isso daí é da hora. Vocês vão rir pra caramba. Ó, aí tem dois baús aqui, é do coração. Não, spoiler não, né? Por causa que no dia aqui a gente vai tá, tipo, gravando e vai sair esse vídeo. Já tá lançado. Já lançou. Ah, então, isso daqui eu não comprei, isso daqui eu não comprei porque eu não tenho o e-books, né? É, mano, o que que vai comprar isso daí? Se é um joguinho, sai, que eu não sou um joguinho, tipo, ia passar super maluco. E isso daqui é uma espada que representa a símbolo de piratas que todo mundo joga. Isso daqui é... Morra! Eu não sei o nome disso daqui. Deixa eu ver aqui. Onde você tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde? 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 Onde, irmão? Pera, ó. Aqui, ó. Ah, bom. Isso é um super maluco. Isso é tipo aqueles traços de formazinha. É, eu sei. Mas, tipo, tem um nome, não sei se... Isso daqui, ó, isso daqui do soldado... O gancho, eu acho. É, isso daqui do soldado é o mais da hora, que é uma granada. É, o soldado é muito da hora. Isso daqui é a corrida de bebê e fica mais chato. Vamos, vamos comparar a velocidade. Vamos comparar a velocidade. Fica mais... Vem cá. Vem cá. Fica parou a luz um pouco. Aí, tô bom. 3, 2, 1, aí. Tá, é muito. Aí tem... Eu fiquei na frente e o cara... Essa espada... Vou tirar todos, mas... Essa espada fica muito grande. Você já mostrou o do Tintra? Já. Não. Pra mim, o mais... O cura cura que eu acho mais da hora é o do pirata. É, o do cura cura que eu acho mais da hora. É o mais da hora que... Cada um tem o mais da hora, né? O cunho do cura cura do pirata é que você tem que ficar aberto toda hora. Ele não, tipo, cura uma vez. Tem que ficar aberto toda hora. Cada fábrica tem o mais da hora. A do pirata é o perdida. A do soldado é o... É a granada. A do astronauta é de pular. A da fada... É, esse troço aqui é muito apelão, hein? A da fada, ela cura e segue você. O do super-herói... O que é do super-herói mesmo? Esqueci. Eu não tava no vídeo do super-herói, desculpa. O do robô, ele... É muito apelido. A da princesa também. A da princesa tem aquela espaduna. E o do ninja, o do ninja também é apelido. Do ninja, mano. O ninja tem aquela katana. E ainda tem uma animaçãozinha, não tem? Não, acho que não tem. Então vamos pra fábrica do Marcos? Bora, vamos. Então vambora. Você vai deixar pra ver. Calma aí, pera aí eu levo o bolo. Ah, é? Eu não esqueci de mostrar. A cabeça de... A cabeça de astronauta. A cabeça de astronauta. A cabeça de astronauta. A cabeça de astronauta. Bora. A minha tá acabando, né? Não, é porque a minha tá acabando. Aí acabou. Aí tem todas as decorações que eu estrago em todos os vídeos, né? Então... Ô filha da mãe. Ah, não, aí vai ser o último. É, vai ser o último, então... Nunca mais vamos entrar no futuro. Vamos, alguns. Só quando a gente for... Uma vez por seis meses. Aí tem... Isso daqui parece de Lego, não parece? É de Lego, não é? Se não for um Lego... Não, é aquele noob do Roblox. Ah, é verdade. É o noob do Roblox. Aí tem isso daqui. Isso daqui é o da hora, a decoração. Porque é um foguete, ó. Aqui, ó. Temos a maleta de quase todos, né? Ah, o legal da fábrica do Roblox. O astronauta não é isso daí. É isso daqui, ó. É. Muito grande. Meu Deus, meu Deus. Claro que isso daí não tem direito ao autodal, né? É. Olha lá, ficado aqui. Aí tem um... Como que eu faço? Acabei de falar. É a nave. A nave e... Olha o da hora que eu não percebo. Ah, que susto. Eu pensei... Mano, eu acho que dá pra... Tá escrito NASA aqui? É isso mesmo? É NASA. É da NASA. Olha, NASA. Tipo, eu comprei, mas eu nem percebi. Os alienígenas, né? Aí, expliquei o... Opa. Ah, aqui, ó. Essa valeta é igual a dos outros. Você partiu no botão lá, ela cura. Esse daqui é um sábio. Um robô também tem esse sábio. E o da hora também do astronauta, que é isso daqui. Mano, eu acho que o robô tem esse, sabe? Não tem? Esse do vídeo. É. O robô tem esse troço. Ah, é. Tem, tem. Alguém tem. Alguém tem isso daqui. Aí tem essa metralhadora que tu mata com o corpo. Aí tem aqui o Lapusa, né? O Bratcoin. É o... Olha, mano. Olha que da hora. Não, vem aqui. Seguei. Toma a poção aí de velocidade. Beleza. Que sorte que eu tenho. Seguei. Seguei. Caraca. Tô com medo de todos os botões. Bora. Tem. Não vem se você gastar robôs nesse jogo comprando isso daqui, ó. É só você entrar no astronauta. Meu Deus. Agora que eu percebi. Meu Deus. É verdade. Deixa eu ver se tem mais um aqui. É, mais ou menos. Bazuca. Bazuca. É, tem. É tipo uma metralhadora que é do astronauta. Mega VIP. É isso daqui. É isso daqui? É isso daqui? O que é isso daí? O que é? Tipo é... Ah, o Mega VIP ganha... Nossa, vai te dar 5 mil. 5. 5 mil de dinheiro. Mais 15 de velocidade. E 50 de HP. Não comprava. É. Não comprava. Deixa eu ver o preço também. O preço? Deixa eu ver. Não comprava. Beleza. Eu não tenho nem computo, tá mano? Só pra falar. Eu acho que eu vou recalentar no meu aniversário. Minha primeira vez. Vou fazer um vídeo lá no meu canal. Criando meu skin. Eu já tenho até uma skin. Eu tô pensando em criar uma skin da net, tá ligado? O nosso logo do Discord. É, bora. Eu vou tentar criar, beleza? Imagina, nós lá no futuro, tipo, criando até nosso bichinho, tá do lado, né? Ah, sei. O YouTube já, aham. Toate já fez. O Mago falou que o Dudu Befeiro também tem um dele. Até o irmãozinho do Dudu Befeiro, tipo, acho que ele é YouTuber, mas tipo, o cara tem 4 anos e já tem um bonequinho no Roblox, velho. Seria muito nojo. Tá, então acho que a gente vai se despedindo desse jogo, né? A gente vai se despedir desse jogo, turururu, muitas facas. 4 vídeos só, né? Mas... É, um pouquinho vídeo, mas tipo, pra nós, tipo, foi uma... A gente jogou muito esse jogo. Por causa que, tipo, tem um erro de gravação, a gente... Tem muito erro. Aí... Eu acho que foi em 50... Mano, a gente entrou muito nesse jogo. É, está aí. A gente vai favoritar, eu vou favoritar, vou deixar favoritar e deixar o like nesse jogo. É, então é isso, galera. Até o próximo Taikon. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí e compartilha. Não esquece de ir lá no canal parceiro, Netmacos, vou deixar aí na descrição. E 3, a gente fala... Adeus, Taikon. 3, 2, 1... Adeus, Taikon. Então, falou. Fui, tropinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Adeus. Nossa.